Rikki, você me ajuda? É que preciso treinar pra minha aula de balé! Mas agora... É claro, mas você dança tão bem. Você não precisa de ajuda. Verdade? Vamos ver! Viu? Foi perfeito! A queda mais bonita que eu já vi. Não, olha, é melhor você me ajudar, Rikki. Não vai demorar. Eu adoraria, Tude, mas é que eu tenho uma coisa importante pra fazer. Mais importante do que moto balé? Acho bem difícil de acreditar nisso. Ah, o Dash. E aí, galera? Vamos dar uma volta por aí, primão? Ou tem outra coisa pra fazer? Não? Nadinha. Tô super afim. Vamos ter um dia super legal juntos. O que quer fazer primeiro? Dar saltos? Passear? Comer pizza? Hum, primeiro o meu balé. Depois as outras coisas. Que coisas bacanas que a gente vai fazer hoje! Vai ser muito legal! Desculpa, Tude. Mas é que eu planejei fazer essas coisas com o Dasher. Então quer dizer que brincar com o Dasher você acha super legal, mas brincar comigo, não? Isso mesmo. Obrigado por entender. Então tá. Vamos, Zoom! Até depois, Tude. Quando eu chegar eu te ajudo, tá bom? Prometo, Tude. Mas não demora, tá? Tá? Olha que solto legal! Uau! É! Uhul! Vrum! Uou! É! Muito bem! Aí, se liga, primo! Ei, ô, ei, ô, ei! É! Uhul! Demais! Você pode me ensinar a fazer isso? Eu também! Puxa, deve ser fantástico conseguir fazer esse salto. É que, ahm... Esses saltos são um segredo da minha família. Só para um Zoom. Vamos, Rick! Vamos brincar! Tchauzinho! Vem comigo! É! Acelerando! Uhul! Vamos nessa! Uhul! Ei, meus saltos também são legais. Pelo menos eu acho que eles são. Ficamos de fora! É! Uhul! Uhul! Gol! Eles ainda estão juntos. Será que o Rick esqueceu mesmo da gente? O Rick nunca ia esquecer seus melhores amigos. A Escucho, o DJ e... Ah... 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 Aquele outro! O Lupe? Isso! O Lupe! Pois eu acho que agora o Rick nunca mais vai querer brincar com a gente. Vocês também? Galera, tem uma coisa super legal que a gente pode fazer. Sem o Rick. Uhul! É uma festa? Não, não é uma festa. Mas sabe, também tem dança. Passei perto! É! Acelerar! Estamos dentro, Tucci! Yeah! Eu amo milkshake de coco. Eu também. Mas o seu não é de banana? Ah... É sim. Mas o de coco deve ser muito melhor. E então, Dasher? O que a gente vai fazer agora? Correr? Saltar? As duas coisas? Vamos dar um rolê. Por mim, tudo bem. Eu adoro rolês. Mas que tal uma corrida até o penhasco para a brisa? Isso seria emocionante. Claro! Quem que a gente desafia? Então... Quer correr com mais motos? É! Vai ser muito mais legal com um monte de motos. Hum... Eu posso convidar os meus amigos. Os moto-amigos contra a... A super dupla. A dupla super. A supla duper. A supla duper. Ora, a gente. Parece uma ótima ideia, meu priminho. Vão adorar correr com a gente. Vai ser super legal. Uou! Ah! Oi, Ricky! Que tal meu clube de dança? Certo, pessoal. Vamos ensaiar no começo. Um, dois, três, quatro. Acelera. Dois, três, quatro. Esquerda. Dois, três, quatro. E volta. Dois, três, quatro. Uh! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Ha! Ha! Pra cá! Ha! Uh! 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 Ah! Uh! Uh! Ha! Dancem! Dance, scutibots! E agora... O grão finale! Super piruetas! Tcharam! Uh! E aí, tudo bem, meninos? O que acharam? Nós somos a equipe de rodas da Lute. Eu que escolhi o nome. Uau! Que demais! Que legal! Isso é muito legal. Você fez tudo isso sem mim? É claro que fiz. Ficou legal, né? Ficou muito da hora. Hã? Bom, o Dasher e eu queremos saber se vocês querem correr com a gente no penhasco para-brisa. Venham! Vai ser super maneiro. Ah! Desculpa, Rick. A gente tá ensaiando agora. É! Olha só a pirueta legal que eu consigo fazer. Eu adoro moto-balé. Ah, tudo bem. Bom, então divirtam-se. O Dasher e eu temos outras coisas legais para fazer. Não é mesmo, primão? Pode apostar, primo Rick. Vamos nessa! Vrum! Tô na sua frente. Mas não por muito tempo. Viu, Dasher? Tô ganhando. Ahn... Dasher? Eu preciso ir agora, primão Rick. Eu quase me esqueci que tem uma corrida com a Ashley Ace. A Ashley Ace é ligeira. Uou, que legal! Vamos nessa! Foi mal aí, Rick. Mas esse tipo de corrida é para duas pessoas. Só a Ashley e eu. Ahn... Não posso ir? Depois a gente continua, beleza? Até mais, primão! E se eu for para o clube de dança da Tucci? Não, eu acho que ela não vai me aceitar. Vou correr sozinho até o penhasco para-brisa. Rick contra Rick! Rick está na dianteira. Seguido por Rick, que está a todo vapor. Meus amigos iam adorar essa corrida. Isso é tão maneiro! Uou! 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 Eu estou bem, mas como eu vou sair daqui? Uou! 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 Eu consigo... É melhor eu pedir socorro. Pra cá! O que é aquilo? Fogos de artifício? Minha nossa! Já chegou a noite de ano novo? Não são fogos de artifício, Lupe. É o sinalizador de emergência do Rick. Ele precisa da gente. Moto Amigos em formação! Gru! Não somos os Moto Amigos! Equipe de rodas da Turt e o Resgate! Isso, Gru! Rick! Você tá bem? Viemos assim que a gente vê o sinal. Puxa vida! Que bom que vocês vieram, galera. Não se preocupe, eu vou te puxar. Me joga uma corda. Valeu, DJ. Mas a minha roda tá presa. Eu não consigo me mexer. Scootbots, ajudem ele. Gancho fixante, vai! De novo! Lupe propulsores, vamos! Vroom, vroom! Lupe tástico! Viva! Salvamos o Rick! Ainda bem que a nossa família é ótima nas situações de emergência. Especialmente eu. Você é mesmo, Tude. O que eu faria sem você? Bom, Rick, então... Tá querendo dizer que não acha que somos chatos demais pra você? Eu é que sou chato demais pra vocês. Tude, você acha que talvez eu possa fazer parte da equipe de rodas? Claro! Quatro motos são melhores que... A quantidade que temos agora. Eu não sei. Não sai pra gente. Que tal, hein? Eu acho que foi bom, Tude. E então, eu tô dentro, Tude? Bom, pratique mais. E eu te deixo fazer... um teste. E aí, primo? Voltei! Vamos terminar nossa corrida? Tenho uma ideia melhor. Você pode entrar pra equipe de rodas. Puxa vida! Acho que vou precisar de um clube de dança maior. em seus lugares. Vamos arrasar, pessoal. E... Um, dois, três. Um, dois, três. É! É! Ah! 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 Seu Rupler, alguma coisa pra gente? Sim, está bem aqui. É o Blippi? Por que você carrega uma foto do Blippi? Porque eu sou um pai orgulhoso e tenho fotos dos meus filhos comigo o tempo todo. Deixa eu ver a minha foto. Ela tá legal. A minha língua tá bem pra fora. Assim. Ou assim. Só um minuto. Deixa eu ver. É o Blippi? É o Blippi? É o Blippi? É o Blippi. Você não tem uma foto minha? Não, não, não. Calma. Eu tenho certeza de que ela caiu. Prometo que vou procurar. Agora, até mais, Luppi. Sabe o que isso significa? O Blippi é o preferido dele. Ah, eu acho que ele não tinha uma foto legal sua. Agora que você falou... Agora que você falou... Toda vez que eu tiro uma foto, eu acabo me sujando todo. Se suja também quando não vai tirar foto. Todo tempo. Você tá todo sujo agora. E o dia nem começou direito. É verdade. Não tem nenhuma foto legal minha. Bom, vamos tirar então. Uma que mostre sua verdadeira personalidade. Não sei o que você quer dizer, mas tomara que eu tenha bastante de sair. Vamos lá. Vamos te deixar limpinho. Você tem uma foto pra tirar. Pronto pra ficar limpo? Sim! Sou uma moto novinha em folha. Olhem. Não respirem em mim. Vai embaçar todo o brilho. Agora, pra onde a gente vai? Uma foto do Luppi precisa ter um fundo fantástico. O penhasco para a brisa é bem legal. Ah, sim. É perfeito. Legal, penhasco para a brisa. Vou conseguir ficar limpo até lá. Não é estranho como eu sempre tenho que trocar as escovas do Lava Jato depois que o Luppi vem? Elas ficam tão sujas. Isso são escovas do Lava Jato? Elas são bem espetadas. Posso ver? Espera, Luppi. Não. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Talvez eu não precise trocar. Eu fiquei sujo de novo, né? Sou uma nova moto. De novo. Legal. Agora, tente ficar limpo. Ah, não esquenta. Eu não vou fazer a mesma coisa de novo. Legal. Pronto pra ir, Luppi? Oh! Eu não acredito. Nossa, como você fez isso? Eu, eu, eu não sei. A gente está aqui no Maxwell. E aqui é o penhasco para a brisa. O que são esses pontos na tela? São os lugares em que a gente sabe que tem terra ou lama. Se seguirmos esse caminho, a gente consegue se desviar de todos eles e fazer o Luppi chegar ainda limpo no penhasco para a brisa. Você pode me emprestar um mapa depois? Tem uns pontos nele em que eu nunca estive. Eu preciso muito conhecer. Ah, Luppi? É você mesmo? Eu acho que sim. Eu estava aqui uns segundos atrás. Legal. Vamos zoom. Vamos lá. Começar a operação manter o Luppi limpo. Zoom nessa. Olha, uma bolsa. Não, Luppi. Por favor, só um pouquinho. Não deve ter muita lama aí. Eu vou colocar só um pneuzinho. Não, não foi o combinado, Luppi. Luppi, fiquei com a Scutio. Ei, vocês dois. Deixa eu ver essa bola, por favor. O que aconteceu? Vocês andaram brincando com ela no chão? É uma bola. Onde mais você acha que a gente ia brincar com ela? É, eu estou vendo bastante terra nela. E ela pode parar no Luppi. Venha volta, por favor. Obrigado, gente. Até. Essa daí foi por pouco. Zoom nessa. Uou, vejam. Ai, é verdade. Os meus pais estão limpando a ponte hoje. Tá vendo ali? A gente tem que passar quando eles mudam de lado. É impossível. Eu não consigo me esconder da sujeira. A sujeira sempre consegue me achar. A gente consegue, Luppi. Prontos e... Zoom! Gancho fixante, vai! Uou! 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 Conseguimos! Parem todos! O que é isso? Pilhas de areia! Buracos! É o sonho de toda moto de trilha! Não deixem! Brum, brum! Não faça isso, Luppi. Você tem um bom motivo pra ficar limpo. Pense na foto! Ah, é? Eu tenho que ficar limpo. Eu tenho que tirar essa foto. Olha! A gente pode passar por essa tábua. Tente ir devagar. Com cuidado e sem olhar pra terra. Tá legal. Eu consigo. Eu olhei pra sujeira. Como é possível não olhar pra sujeira com ela aqui tão perto? Fique olhando pra mim, faça como eu e pense em coisas boas. Ah, pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Oh, oh. Lá vem o pai do DJ com mais areia. Anda rápido, Luppi. Ah! Depressa, Luppi. Ah, consegui. Eu acho que eu vou conseguir, né, gente? Sim, você vai. Vamos lá. Vurum! Vurum! Estamos quase lá. Acho que vamos conseguir, Luppi. Eu vou conseguir mesmo. O meu pai vai adorar. Esperem. Parem. Lama. Isso não está no mapa. Ah, ela tá muito molhada. Eu vou lá dar uma verificada. É. É lama mesmo. Uma lama bem enlameada. A mais enlameada. Mas acho que a gente vai se dar bem, se não... Eu atolei. Podem ir sem mim. Salvem-se. A gente vai tirar você. Luppi, fique aqui. Fique longe da lama. Gancho fixante, vai! Ah, que lama enlameada. Gente, eu tô afundando. Socorro! Escucho, me ajude! Socorro! Ah! Luppi, não vá! Isso vai estragar sua foto. Eu não vou deixar ele aí. Os meus amigos são mais importantes do que qualquer foto. Propulsores, vamos! Vrum! Vrum! Só mais um pouquinho! Ufa! Valeu, gente! E valeu! Ah! Lupe! Ah, não! Eu acho que eu estraguei a minha foto de novo. Talvez não. Podemos tirar a foto agora. Agora? Confie em mim. Sorria, Lupe! Se você não quiser ficar, eu... Eu vou entender. É claro que eu quero ficar. É o meu Lupe! Ai, ela tá muito melhor do que as outras. Pai, você tinha fotos minhas? Ah, é? Eu encontrei, mas gosto mais dessa. Ela mostra a sua verdadeira... Ah, a sua verdadeira... Personalidade? Isso! A sua verdadeira personalidade. Ninguém tem tanta personalidade como eu. Vrum! Ei! Eu até tenho uma moldura pra ela. Como é que eu fiz isso? Ah, Lupe! É só uma questão de tempo até eu escapar, manivela empenada. Você não irá escapar. Essa corda resistente é muito resistente. Parece que não. Oh! Eu lembro dessa parte. É aí que o Fantástico diz. Precisa contar a verdade. Ela sempre vem à toa na manivela empenada. Incrível! Você se livrou de minha corda mais uma vez. Agora vem uma surpresa que ninguém esperava. E essa surpresa é... É... Continuando no próximo capítulo? Ah! Termina assim toda vez que a gente lê. É porque ainda não terminou. O grande final surpresa vai ser no próximo, Gibi. Assim que o Correio chegar, a gente vai poder saber. Não vejo a hora. Eu quero ele logo. Eu conheço o itinerário do meu pai. Venham comigo. O que será esse final surpresa? Aposto que o Fantástico surpreende o Manivela com a sua leal equipe de robôs. Não! Não, os seus Superbots! As suas engenhocas são legais demais pra mim, Fantástico! Não, não pode ser isso. Eu aposto que o Fantástico revela que o tempo todo ele era... Um triciclo! Eu sou o invencível! Nada disso! Aposto que a surpresa é que o Fantástico arruma... Um chapéu novo! Um chapéu? Só isso? Ele queria um final surpresa! Isso seria realmente surpreendente! E aí? O que você acha que vai ser, Gibi? Eu não quero adivinhar. Eu prefiro saber! Pai! Por que tá demorando tanto? Oi, Lupe e amigos! Hoje eu tenho muitas entregas. Ups! Isso pode demorar um pouco. Você tá com o gibido Fantástico metálico pra entregar? Ah, eu tô sim. Mas... Tem uma surpresa. A gente sabe. É por isso que queremos. Não, 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 não. É que tem uma surpresa sobre a surpresa. Eu não posso entregar os gibis porque... Eles serão entregues pelo Fantástico metálico! O quê? O Fantástico vai ler o final surpresa pra todo mundo. Por isso, ninguém pode ler o gibi antes dele chegar. Nem mesmo eu, o maior fã dele. Não, 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 não. São ordens do Fantástico metálico. Por favor, não podemos dar só uma olhadinha. Não, 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 não. O Fantástico não vai ligar. Não, 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 não. Só a capa da frente. Eu não tô ouvindo. Eu vejo. A gente não pode dar uma olhadinha? O Fantástico não vai ligar. Não, nem pensar. Visão de raio-x ativar. Não, 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 não. O que você tá fazendo? Nada. Ah, olhando as caixas. Não, eu não tô espionando. Tá, cuidado. Dá licença pra moto de reciclagem. Preciso terminar antes que o Fantástico metálico chegue. Sabem de uma coisa? Vocês iriam me ajudar bastante se levassem a caixa de gibis pra praça da cidade. Ah, é mesmo? Uma missão para ajudar o Fantástico metálico? Exatamente, uma missão muito importante. E quem sabe o Fantástico metálico não dê pra vocês o Gibi Primeiro. Oh, tudo bem, moto amigos? Eu soube que vocês podem estar com certos gibis. Mas ninguém tem permissão de olhar. Oh, é claro que não. Eu não queria sugerir isso para ninguém além de mim. Oi, moto amigos. Oh, eles estão aí. Os gibis estão com vocês? Ah, não temos permissão de abrir, senhora motó. E que tal uma opção de uma troca de pneu grátis se eu puder ver antes o final surpresa? Quando o Manivela Empedada revela que ele é um alienígena disfarçado. Oh, Maxwell, não vai ser isso. É óbvio que o final será um romance inesperado com o amor da vida do Fantástico. Oh, só uma olhadinha. Desculpe, senhora motóka, mas não podemos. Estamos numa missão para o Fantástico metálico. Aqui é o lugar. Mas devemos estar adiantados. O Fantástico ainda não está aqui. O Fantástico está aqui! Fantástico metálico, nós trouxemos a caixa com os gibis. Ótimo! Aposto que vocês estão ansiosos para saber qual é o final surpresa. Você não olhou, né? Não, não, senhor. Ótimo! Então vamos fazer um show fantástico! Olha, o Fantástico metálico é incrível! É a hora, fãs do Fantástico metálico. O momento que vocês todos estavam esperando! Página 1. Peperoni com queijo extra. Ah, o que é isso? Compre uma pizza e ganhe a segunda de graça! Espera um pouco. Essa página é uma surpresa, mas não muito boa. Ah, o que é isso? O que é isso? Não são os gibis! Isso aí são os cardápios da pizzaria! E eu devo ter trocado as caixas! Cadê os meus gibis? Eu... Eu acho que o Bleep levou para serem reciclados. Serão destruídos na fragmentadora. Encontre-os rápido! Bruno! Tenho que chegar na reciclagem. Tenho que voltar para ver o Fantástico Leu Gibi. Tenho que correr! Lá está ele! Bleep, para! Bleep, espera! Tenho que chegar lá depressa. Acho que eu vou pegar um atalho. Depressa! Tenho que correr! Ué, mas o Bleep estava aqui. Ele deve ter pegado um atalho. O Bleep conhece vários. Raio-x, vai! Vamos por aqui! Gru! Bleep, para! Quem está aí? Não dá para ver. Bebem seus fiscais de reciclagem. Eu preciso ir muito rápido para não falhar na minha missão. Vroom! Ele estava bem aqui. Não estava. Mas não tem nenhum caminho aqui. Bleep, para onde será que ele foi? Câmera azul, para! Ele está indo para o centro de reciclagem dos meus pais. Por aqui! O que é que ele está indo para o centro de reciclagem? Um... Oh! Ótimo! Prontinho, Fred! Oh! Esperem! Esperem um pouco! Trouxe mais E os fiscais de reciclagem estão atrás de mim Eles se importam bastante com os folhetos de pizza Oh, fiscais de reciclagem Nunca ouvi falar, mas é bom a gente correr Lá está ele, é tarde demais Não, não é Velocidade Spoiler traseiro Colocar visor Preparar Aqui está ele, o Gibi Eu posso olhar ele agora se eu quiser Não são lixo reciclável, eles são A gente não vai olhar O Fantástico quer que seja uma surpresa Então é isso mesmo que vai ser Pimentão verde e azeitona Não, eu não vou permitir uma coisa dessas Sua vilã de massa fina Fantástico, aqui estão eles Ótimo, você olhou dessa vez? Não senhor, esperei para ouvir a surpresa de você Ótimo É isso aí Legal E agora, uma surpresa que ninguém estava esperando E a surpresa é... É... Vai, diz... Que bom de eu não olhei É tão mais legal ouvir isso junto com vocês Você, manivela empenada Na verdade, é meu irmão gêmeo Eu sabia Eu sabia Fantástico metálico, uma nivela empenada é mesmo seu irmão? É verdade Mas que outras surpresas encontraremos na história? Um chapéu novo? Ei, você olhou? Oh, eu acertei Tudo bem Vamos continuar Não Não pode ser verdade Mas é verdade Venha comigo, irmão Nunca É o grande dia Preciso me aprontar Pra vencer, vou correr Mas se parar, não vou ganhar O que você tá fazendo? Me alongando, Horus Hoje eu vou quebrar meu recorde de velocidade Fazer uma volta na pista mais rápido que nunca Oh, era hoje? Eu tinha esquecido É melhor eu me arrumar Não começa sem mim Segura a porta, maninha Abrum Boa sorte, Rick Valeu, mãe Nada vai me atrapalhar hoje Opa Me desculpe, Rick Só vim deixar o pequeno Buster aqui Oi Vou tomar conta do Buster hoje, Rick Não é mesmo, Buster? É que eu vou fazer um treinamento Um bom policial deve estar sempre atualizado Essa é a regra número dois Não, espera aí, vovô Essa é a regra número um Verdade Oh, talvez tenha razão Ainda bem que eu vou ao treinamento Tenha um bom dia, Buster Por favor, entre, Buster Obrigada, Buster Como você é educado Só estou seguindo a segra, senhora Zoom Sempre limpe os seus pneus antes de entrar em alguma casa Ah, então é pra isso que serve o tapete? Vou lembrar disso quando voltar pra casa Depois que eu quebrar o meu recorde Oh, posso ir também? Nossa, eu adoro corridas Conheço todas as regras de uma corrida E até inventei algumas por conta própria Ah, é claro Vamos, Zoom! Oh, oh, aperte seus parafusos primeiro Se vai correr tanto assim, é melhor estar tudo bem preso Tá bom, mãe Vrum! 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 É verdade, Rick? Vai quebrar o seu recorde? Vou sim Deem espaço pro Rick Ele precisa se concentrar Olha, ele tá com cara de corrida Por que você tá usando esse chapéuzinho? Você vai ver A velocidade é tudo pra você Mostre sua garra pra eles, Rick Hoje é seu grande dia Rick! 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 Eu tô pronto Ah, olha Ele tá se concentrando Chegou a hora Saiam todos da pista Opa Só tinha eu lá na pista Ai, finalmente eu vou usar o meu cronômetro de novo Preparar Apontar E vrum! O que foi? A pista precisa ser verificada antes de atividades que envolvam alta velocidade Então tá bom E então eu posso começar? De jeito nenhum Detectei vários problemas nessa pista de corrida Então eu não posso cronometrar? Primeiro problema Tem muitas pedrinhas na pista de corrida Isso não é seguro Isso é fácil Scutebots, vão! Câmera azul, vai! Segundo problema Deve haver cones de trânsito posicionados por toda a curva Deixem que eu cuido disso Vrum, vrum Prontinho E aí, tudo certo? Mais segurança que isso é quase impossível Eu posso correr agora? Tem só mais um pequeno detalhe Mas o que é agora? Sua mãe pediu pra você apertar os parafusos Mas você não apertou Ah, eu esqueci Mas olha, estão todos bem presos Não estão balançando nem nada Está tudo em ordem Sem apertar os parafusos, sem correr Deixa comigo O que está fazendo, Tuti? Estou brincando Por quê? Porque eu sou criança e crianças brincam Mas está dirigindo de macharré E as motos precisam ver pra onde vão Eu sei Eu sei Mas é tão legal E com os olhos fechados, então É mais legal ainda Tuti! Não! As regras! Ah, Buster! Por que você não experimenta? Ah, Buster! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Assim mesmo! Não para! Ah, ah, ah Isso é diversão? Eu estou me divertindo, Tuti Acho que está, Buster! Acho que não tem problema Ah, 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 ah Isso é demais! Nova regra! Se divertir de montão! Olha, já peguei o jeito! Ah, ah, ah Você tem um recorde pra quebrar Escute-o Pode zerar o cronômetro É hora de correr! Você consegue, Rick! Por que está usando isso? Vai ver! Brum! 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 Está me dando um frio na barriga! Preparar Apontar E brum! E brum! 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 É! Viu? Ele está conseguindo! O Rick está correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu maninho! Brum! 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 Essa não! Um parafuso solto! Uou! 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 Rick! Ah, essa não! Ah... Eu estou bem! Eu estava quase conseguindo quebrar o meu recorde! Eu vi! O meu chapéuzinho voou longe! Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto! Buster, eu devia ter ouvido você! E apertado os meus... Buster? Buster! 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 Oh, Buster! Buster! Aonde você está indo?! Brum! Buster, cuidado Ricky, ao resgate Velocidade Boiler, traseiro Colocar visor Preparar Gacha fixante, vai Tá salvo Ah, foi por pouco Regra seis Sempre diga obrigado Obrigado, pessoal O que deu em você, ficou andando de marcha ré o tempo todo É que tava tão divertido Que eu até acabei esquecendo das regras No final, tem que seguir as regras Isso me lembra de uma coisa Prontinho, Ricky No meio e fora Buster Agora já pode correr, Ricky Oba, ele tá conseguindo Vai, Ricky Corre, Ricky Você consegue Ai, eu acho que o Ricky vai conseguir Eu tenho certeza que ele vai Viva Fantástico Você bateu o seu recorde Boa Parabéns Parabéns Seu pneu traseiro Tocou um incone durante a segunda curva E isso é contra as regras Mas dessa vez eu deixo passar E isso é contra as regras 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 E isso é contra as regras